E aí tá com 13 cápsulas para fazer munição esse aí encontrado foi bom momento aí sei que eu quero hein começando mais um vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pegaram um Paraguai aqui vamos ver vocês já estão em outro canto pegar outros Paraguai hoje eu te informei já assim entendi e aí irmão tranquilo tranquilo fala minha língua qualquer de oitento né mano de oitento se entendi e essas cápsulas aí então mano cheguei de explicar certo falei até para os homens lá da filha pela polícia essa moto de joy ganhei de herança certo sei e é a segunda vez que eu use essa moto irmão e aí início irmão e joy não sabia irmão joguei do meu tio irmão eu não sabia dessas cápsulas e joy parei numa boa acertei numa boa irmão não tinha motivo tá falando português melhor que eu falou que não fala português entendi a moto era do seu tio você nunca verificou nada e tava lá as cápsulas e era do meu tio ganhei de herança irmão depois dela cápsula cheia ou vazia de hoje eu não sei irmão foi os policiais que encontraram tudo cheia mas cápsula de que é fuzil pistola que que é fazer munição para fazer ainda né só os projetos né que dia que você querer com isso irmão que dia que você querer com isso né e essa essa botinha sua aí é de que bota de andar de moto irmão andar de moto cadê sua moto eu não sei os ombres tava ver com ela tá ali na porta a polícia levou para o pato lá entendi vira de costa aí o paraguaio tomate cadê as cápsulas tá comigo tá com você aqui ó 13 cápsula entendi 13 cápsula vai lá desembucha aí essa parada aí é que tu é do exército de lá tô ligado né eu não sei o que você tá falando irmão já trabalha com reciclagem você trabalha com o que reciclagem mano reciclagem sim como é que é trabalhar com reciclagem fala aí já verificou lixo irmão eu já fui aqui já vi aqui no brasil mano eles não tinha gostado certo aí já voltei para lá a única coisa que já vi fazer aqui no brasil foi a prescrição dela UFC lá irmão entendi certo entendi é eu posso ter doido mas quanto que é para se inscrever nessa lá do UFC eu não sei tá vindo lá ver irmão não você sabe sim só não ganha 20 mil que eu fiquei sabendo é isso não sei eu fui lá saber você cata lixo gasta 20 mil pra lutar aí quem gosta né entendi não tem preço pela paixão né irmão não tem né sim claro entendi e esse monte de tomate é o porquê isso aí é claro comer né tava plantando também você faz reciclagem você planta sim quando é para colocar comida na mesa a gente faz tudo né irmão faz tudo faz tudo acho que faz todo mundo faz você vai continuar mentindo ou você vai começar a falar a verdade eu não estou mentindo falando irmão não tá não não quantos cartuchos tinha aqui não sei quem encontrou foram as polícias irmã tinha 13 tinha 13 começar logo vai só um só no pezinho já foi dois já foi dois hein vai começar a falar ou você não vai começar a falar já não sei o que você tá falando irmão você sabe você sabe só quero só alguma coisinha alguma coisinha vai alguma coisinha você vai falar vai falar do que eu não sei você não sabe até agora você não me explicou sobre a reciclagem vai falar mais um pouco da sua reciclagem que você faz para ele pegar ganhar dinheiro vai pega alumínio mano ou as lixeiras de plástico irmão papelão que é água porquê que eu não achei nada disso com você irmão porque o joi não estava trabalhando certo não estava trabalhando eu estava que que eu vou levar reciclagem aí você cata todo dia que eu saiba né sim mas aqui porque que eu vou levar é papelão plástico e metálico para o oficial não tem motivo mas pode levar também cartucho né de cartucho como o dia disse não sabia mano que estava lá sabia não entendi foi um desses aqui que meteu o louco aí com o Augusto não 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 mas vem de lá também né sim sim senhora entendi como é que era o nome dos dois você sabia dos dois aí entendi quase demais hein eu não ouvi nenhuma verdadezinha sua aí não sei o que você está falando irmão eu não sei quem determina a verdadeira estrada irmão exatamente você não me falou desse cartucho ainda como dia disse eu não sabia que se tornou uma moto não sabia nem que a segunda vez que eu usei aquela moto irmão Guia Lucas e Matias Guia Lucas e Matias Guia Lucas Matias isso aí é uma pessoa não isso aí é uma pessoa Matias é qual o nome desse daí eu não sei o nome dele lá eu não comentei eu também tô no bolso de três esquemas de outro jogo com aço tá então é ciclagem o outro tava com aço é isso é isso é esse aí com a cápsula é entendi entendi chama Paulo Vinicius Paulo Vinicius é alumínio e o outro tá com alumínio entendi ele falou que também pega alumínio ele falou que pega alumínio também aí pega alumínio pega pega a cápsula junta aí faz aí a munição e aí vai falar alguma coisa não sei o que você tá falando irmão o que que eu você quer ouvir você sabe que eu quero ver quero saber para saber se você é do Exército eu já sei que você é mas eu falei que a boca você é essa nem tá com cápsula à toa não você com cápsula outro amigo seu aí mais para frente de alumínio com alumínio se dia que tivesse com cápsula irmão e fosse do Exército você acha que eu estaria para o Brasil irmão eu só acho que você foi meio burro mas é aqui você estava no Brasil do Exército que você tá aqui parado esse dia não verifiquei a moto quando ganhei de presente de figuro entendi entendi belo presente tô vendo tem mais nada vai falar mais nada sei o que você quer eu quero ouvir mas deixa eu deixar com vocês ver esse ó bora agora tá parado tá parado ele já foi já ai ai cara pegaram mais cedo eles pegaram dois tá ligado você a civil trouxe para cá dois vai ter mais vai ter mais vai ter mais vai ter mais deixa eu dar um cortezinho aqui ele meteu louco pô de cápsula tá com cápsula tava com alumínio tá metendo é o louco pô tá fazendo a munição aí no Brasil aí a gente já sabe o cara cantando os caras cantando os caras cantando mas me viram eles me viram a aprender várias canção é é tem que poder cantar mais hein mas em isso é ó vai cantando cadê vai cantando esquerda o esquerda o que é direito o que é direito fui subir o morro e levei o tiro a minha cara tomar um cego o o soldado buscaba aí que pode pegar paraquedas oi que pode pegar o paraquedas no baú não que me falaram e poderia quem falou na torre é o quê que falaram quem estava liberado porque quem falou quem falou general general liberou para usar paraquedas liberou não eu ó eu escutei o seguinte o caso tava caindo muito da torre o pessoal ele estava liberado paraquedas por conta que o pessoal e daria tempo de abrir entendeu entendeu ele vai aí para você aí não vamos lá vamos lá aí essa brecha dá essa brecha para você usar paraquedas não sei eu eu quase caí lá só que eu sou paraquedas ontem ontem você e o pagani pegou paraquedas 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 que nós tava sobreviver a gente usava de emergência só é para estar com paraquedas depois do curso que eu salto quando eu tô de férias de folga eu salto daí eu não posso fazer nada você tem que ter o curso para usar o paraquedas bebê viu mas é o seguinte vai começar aqui agora o treinamento de médicos curso de saúde hoje eu tenho que fazer foi obrigado alguns senhores já vão estar sendo avaliados para compor o efetivo eu não sou eu e o capitão a gente só vai pegar o básico tá ligado de como ajudar as pessoas complementares para realmente receber o conhecimento primeiro socorro os básicos eu vou estar pedindo para os senhores sintonizarem na verdade só vou estar distribuindo aqui um tablet para os senhores estarem entrando aqui conseguindo assistir uma apresentação tá sim 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 eu vou ter que olhar aqui agora acho que eu vou mudar a tela para vocês vão ter que ver no discórdia calma aí saúde realmente fazendo algumas considerações iniciais tá diferenciando o atendimento pré-hospitalar e também a gente tem a sigla APH militar do convencional isso também já impondo as responsabilidades que os senhores vão ter a partir dessas diferenças a gente tem a diferença de diversos fatores segurança da área acesso a qualquer suprimento de material básico distância de estruturas hospitalares tempo de evacuação prolongado dependendo da situação entre o Deus do céu aqui mesmo já podemos ver alguns e lembrando para que os que estiverem anotando senhores terão acesso a essa apresentação e isso aqui eu vou dar nada eu quero só o básico aqui que a gente já cita algumas diferenças básicas como no militar estamos em guerra senhores não realmente teremos um grande número de baixas em comparação convencional nosso suprimento é limitado na faculdade agora caralho teremos também alguns momentos situações de que estaremos isolados no sentido de que estaremos sozinhos tendo que suprir a necessidade de um pelotão inteiro já vimos algumas situações que aqui no exército em que tivemos que nos separar em pelotões de Alfa Bravo e Charlie onde agora com um contingente maior de saúde irei estar responsabilizando cada um dos senhores para cada um desses pelotões em qualquer futura operação então precisamos realmente efetuar mais tratamentos fora de qualquer estabelecimento se você não quiser ver isso aí é só avançar o vídeo tá justamente é para isso que existe vídeo você avança que você não quer não sabemos quando a guerra vai acabar com a hora que quiser ver tudo é um rp então precisamos a todo momento ter total controle dessa situação aqui na saúde temos como patrono o general João Severino da Fonseca e também uma canção do serviço para os senhores papirarem após essa instrução e também algumas ações possíveis que podemos fazer em cada um deles o primeiro com cuidado como ele está ferido deve ser sempre realizado por um dos responsáveis da saúde ou às vezes dependendo logicamente por ele desde que possível caso contrário o primeiro atendimento deve ser sempre prestado por um de vocês oficiais agora a saúde bom vai se você não sabe ainda gravidade porque o meu é o básico tá ligado o primeiro eu vou focar em saúde então deve ser mais ou menos algumas coisas agora vou dar um corte quando tiver mais prática tá ligado já volto com vocês aí ali nos fundos da tenda médica aí eu vou fazer prática agora aí vamos ver uma simulação de escolha simulação de escolha estariam sozinhos uma situação de combate isso não é para mim gás eu só quero básico poder aprender ajudar esses dois aqui os três já tinha outra aqui para isso eles vão focar em medir coisa médica tá ligado esse trouxa aí e também o raciocínio lógico dos senhores todo momento senhores talvez se coloquem numa situação de estresse os senhores vão estar escutando gritos de dor às vezes delírios mas mesmo assim os senhores precisam manter um pulso firme para fazer a sua escolha me acompanha aqui só para explicar de nada vamos embora vamos embora vamos ver aqui digamos aqui mas que você tem aí falei que você tem aí que aconteceu aconteceu tem que falar ai 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 que que aconteceu? doi aonde? você não ta ouvindo? ai quebra né? ta doendo aonde? deixa eu ver aqui ó ta doendo aqui? ai você falou que não tava me ouvindo e começa tá me respondendo? ai que dói, pulando na perna ela, que dó que você tem? o que aconteceu com você? fala, eu não consigo arme meu braço, não consigo mexer seu braço? ele ta quebrado seu braço, ta exposto? ta muito ferido, exposto seu braço, deixa eu ver, o que que aconteceu que que aconteceu? fala o que aconteceu? a guerra, eu sei, mas que que aconteceu? tomou tiro, o que que é? aonde que foi o tiro? no braço todo, já escolhi quem eu vou cuidar, eu vou ficar nesse aqui, sei lá quem é pra mim escolher, eu escolhi um lado, ta ligado? naquela ele ta com o pé na cova. cabo santos, porque que o senhor fez essa escolha? ahn, porque provavelmente ela estava perto de... ela tava perto de nada, só tava chorando, não falava nada? a perto de uma festa? o que que fez barulho forte? não, algum tipo de armamento, ela estava perto, não estava com algum tipo de equipamento preparado e prejudicou o ouvido dela perante, por que que o senhor fez essa escolha? eu perguntei tanto para ela quanto para ele, ela funcionava com a dor na perna ele falou que tinha tomado um tiro no braço ali ó, então poderia estar exposto ali o osso dele e aí pra ajudar mais rápido ele eu não entendi, você tava gritando muito, não dá pra entender nada? eu não sei senhora, eu escolhi ele porque ele tomou um tiro, ele foi direto ao ponto, mesmo gritando e tudo dava pra entender que ele tomou o tiro, ele repetiu muitas vezes que tomou o tiro no braço e ela ficou trocando, as vezes ela falava que escutava, as vezes ela não escutava, e pra mim também, igual o capitão falou, provavelmente pode ter sido uma granada e tava com o pé na copa capitão falou da granada primeiro? ele é capitão, ele é capitão não, não, eu que interpretei da granada o informe aqui era o seguinte, a bumoura tinha sido acertada próxima a uma granada, que deu parte da sua audição não, mas tava em pé tava delirando de tanta dor, porque teve parte de sua perna deslacerada por esse efeito da granada ah, mas aí é foda, ela não fala nada foram ferimentos de aprojeteis no braço, o braço tava completamente sanguentado e de difícil mobilidade, mas estava totalmente consciente a escolha certa, realmente, foi dar prioridade pro cabo O'Connor a cabo O'Connor teria péssimas condições de conseguir, sequer recuperar do que aconteceu ah, tá, entendi, entendi, porque ela perdeu a perna, né pode se levantar, cabo O'Connor, cabo O'Connor, cabo O'Connor, podem aguardar lá fora bom, bom senhores podem voltar pra sala muito bom ter percebido a explosão, viu muito bom eu não tinha entendido o que ela tinha falado, ela só, ai, 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 eu tô ouvindo aí eu perguntava, ela, ah, tá, eu tava ouvindo, tá quando eu cheguei, ela falou que o problema era de gímpano é que se fosse alguma coisa na perna, ela ia falar, vai, não falou tá, aqui agora é outra situação, guys, vamos ver qual que a gente vai escolher, hein vamos perguntar pra essas mudas, vai começar, pode começar ai, meu deus do céu, ai, ajuda o que aconteceu? calma, o que aconteceu? essa guerra tá deixando ser louco, mas o que aconteceu? tá exposto lá você tá com algum ferimento? você tem algum ferimento? você tá com algum ferimento? você tem algum ferimento? algum ferimento? vou dar um tapa na cara dele aqui pronto, acorda tem algum ferimento? é muito tiro, mas você tomou algum tiro? é, esse aqui ficou duro aí é, esse aqui ficou duro aí ai, meu deus do céu que foi o pior aí contigo o que aconteceu com você? o osso, o osso da perna dele aqui tá exposto o osso tá exposto? é, da perna aqui, eu diria o que aconteceu, granada, tiro, o que que é? granada, seu granada? esse aqui, esse aqui já era entendi, tá bom, tá bom vai escolher meu lado não vai, não vai ah, ficou doido, aquilo lá já era aquele lá vai ser mandado embora agora, quem não falou? capitão por que que eu pedi essa escolha? fiz a escolha porque parece que é uma fratura exposta apesar de ser ali no fêmio em cima que deve tá com sangramento na veia principal mas dá pra gente tentar estancar isso aí e levar ela com vida o outro ali vai pra brincadeira de roda já era você entendeu aquele outro? o outro lá só ficou ai 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 eu perguntei se ele tomou tiro ou teve granada e falou que não pra mim ele ficou doido é, pra mim ele só ficou meio é, o psicológico ele é, o psicológico ele não sei o que eu entendi psicológico eu acho mais complicado pra resolver concorda com o capitão? algo que eu queria acertar? positivo, concorda com o capitão concorda? nem sabe o que ele tá falando, seu trouxa tá colando? vamos ver o que que deu aqui que eu não sei eu sei a instrução de tiro eu vou entrar na rádio pra ver eles é, é a instrução, é a instrução a perna em uma das pernas apenas uhum tava com a sua consciência um pouco afetada pela dor e a Cabo O'Connor teve fratura interna em ambas as pernas ambas as pernas foram comprometidas ué e também estava no mesmo estado de consciência da Cabo Moura então a prioridade era Cabo Moura por realmente só ter uma das pernas comprometida aquele bicho idiota só fica gritando não fala nada perguntei se tomou tiro pode retornar fala lá senhores e senhores pode dar um tapa nesse bicho burro esse Cabo mas esse Cabo aí ele vem parar de falar ai 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 toda hora meu deus perguntando a ele se tomou tiro granada não, tomei não saca as duas pernas ruim pensei que ele tinha tido trauma psicológico pra mim também era eu perguntei ele falou que não tomou nada ele não adora colocar ele nessa cadeira de roda aqui colocar ele pra sempre ai daqui a pouco dar umas pauladas na perna dele vamo ver vamo ver vamo ver o que que deu aqui lembrando agora é a terceira vez ai vamo ver é só os cinco tá guys vamo ver vamo ver vamo ver que que vai acontecer aqui vai o que aconteceu ai guerreiro ai 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 eu não vou matar tiro em ninguém eu não quero essa peixe nada o que que aconteceu você o que aconteceu o que aconteceu guerreira o que aconteceu guerreira o que aconteceu que aconteceu tá tossindo o está tossindo o que aconteceu com você fala calma 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 cê não sobe mais lá a cara dele pô dá para ele acordar eu já escolhi o meio aqui o gás mas vou esperar eles escolherem tá ligado só eu que estou escolhendo o primeiro não 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 já escolhi já já sei que eu vou ficar já calma vou esperar eles decidirem vou esperar calma eu já sei que vou ficar calma vamos ver vamos ver o que que vai dar aqui mas sai de cima da minha maca Aldo o senhor fez essa escolha senhora mesmo ferida eu acredito que ela esteja mais consciente e sã de si acredito que com o tratamento adequado ela conseguiria se recuperar e voltar ativa também acho a mesma coisa mesma coisa parece que o outro lá ele já já era perdeu já que ele já tá querendo ir embora já então dei prioridade para ele aqui que como é uma situação de treinamento ele tá fora de si aí para ele querer tirar a própria vida ou querer atirar em alguém aí é muito rápido então vamos dar prioridade para ele dar um calmante aí sei lá a situação da cabo moura o que era ela caiu do redondo inicialmente ela estava sem consciência mas acabou recuperando a perna foi quebrada já o cabo o conor ele estava em completo delírio completo pânico por ter atingido o amigo companheiro durante sua instrução a única situação realmente foi de pânico extremo entretanto nesse caso o estado psicológico da cabo moura claramente superior como combatente ela realmente iria continuar a servir na Zé já já há limitações psicológicas já que é o nosso atendimento então em algumas situações não é certo e aí meu Deus do céu meu braço tá queimando mais aí tá queimando queimando o cabelo e queimando aonde tá ardendo o corpo que aconteceu para começar a arder o cachorro o cachorro no lugar ai meu braço é morreu essa aqui é essa aqui eu tô com febre está O que que você tem? O que que foi? O que que aconteceu? A viatura pegou fogo, você bateu? Ai meu Deus Foi quem? Fala de novo Foi o gato do general Foi o gato do general, é isso? Você tá falando? Foi o gato não, foi o gato não na fazenda Ela falou foi o gato do general Eu vou falar isso com ele Vou falar isso com ele Gatinho, eu vi gatinho Gatinho, tá, calma Vamos escolher aqui já General, culpado? Aparentemente ela foi atacada por um animal Tá delirando, querendo o general Não tô entendendo aqui Qual é o animal que tá com ela? Segundo ela é um gato, uma pantera E foi arranhada pelo menos na região do peito ali Creio que dá pra recuperar fácil Tá alzado? Ah, ele aqui foi direto ao ponto Falou que o braço dele foi queimado E deu pra ver assim Na situação lá Essa eu errei, já vê? Essa eu errei Eles conseguiram entender A causa da queimadura? Parece que foi uma explosão, ele falou Ele bateu com o carro E o carro ficou em chamas A situação do Cabo O'Connor Realmente Ele teve o braço inteiramente queimado E acabando por explodir a mesma Já a Cabo Moura Foi atacada por uma pantera Entretanto, essa situação foi de tanto estresse Que ela realmente desenvolveu um trauma E portanto estava delirando E portanto estava delirando Todo o tratamento Comprometendo também o seu psicológico Puta que pariu Tempo de prioridade É o outro lá Facilidade Foi do Cabo O'Connor Apenas uma queimadura Que ele soube descrever E foi a porra nenhuma Claramente Mas eu ouvi ela falando que era o gado do general Não senhor Não senhor Foi o que eu ouvi Foi o que eu ouvi Foi gato Senhor, foi gato Você estava delirando? Então senhor Era o delirio Estava uma inseração Eu falei gato Ah, eu falei o diminutivo Depois gatinho Ah, tá Esse foi o penúltimo round Vamos fazer o último agora Podem ir lá pra fora Todos podem aguardar ali na sala Era só olhando Foi improviso Ou a senhora pediu pra ela falar isso? Foi improviso? Improviso, comando É tudo culpa da cara Da cabo aí Todo mundo vai pagar 10 ali 10 na última forma 20 Execução Ia Sesões também Meu Deus Eu não sei de nada Não, se aproxima Se aproxima Entra pra pagar Ordem do general Todos pagam 20 Arrego, cabelo Arrego, cabelo Arrego Falou vocês Não é nós Ué Se fosse nós Tinha chegado aqui e falado Não, falou todos aqui dentro Obrigado, cabelo Olha lá, hein Eu vou pagar Mas devida pra mim Sim, senhor 0 0 1 2 2 9 20 Arrego, cabo Meu Deus em cabo Vai Tá, tá vigueiro Só assim Vai continuar aí Até amanhã Isso aí Tá de brincadeira Isso aí Foi tanto Fui lá no Japão Fui lá no Japão Fui lá no Japão Outra Chegou na Malhação Aí, vamos ver O que se espera hoje No episódio de Malhação O que aconteceu com o Pedro aqui? Ah, tava no Japão Já empurrando ainda Sabe se ele vai voltar Ou, Salazar Tem fome? Ah, ele pegar o avião De voltar pro Japão É aqui Acho que realmente Eu já consigo Dar o máximo De conhecimento Nesse tempo O capitão tá brincando Aqui, por Com a cadeira Capitão e tenente Eu sei que os senhores Tenham um curso na segunda Tá? Bom, mesmo caso os senhores Ainda queiram vir Pra o processo avaliativo Eu posso estar dando Prioridade pros senhores, tá? Serão os primeiros 17,6 Os dois podem ser os primeiros Aí Numa simulação De APH Sob fogo Já não vai ser aqui Mas o ponto de encontro Sempre aqui, tá? Que tá levando a gente Pra um cenário Que eu vou estar montando Tá bom Bom, os senhores já estão liberados Tá, capitão e tenente Quais Vambora, vambora Já os senhores aqui Alguma dúvida? Cara, esses caras Estão treinando ti aí E eu não vou treinar nada não Vou dar um cortezinho Vamos fazer outra coisa aí agora Vambora, fui Voltando aqui, guys É o seguinte Tá perdido aí Esses Ah, tá, tá Eu já ia começar Já dar umas Mas vai ser a linha Boa, a chave se acorda Que condição não Tá andando pra lá É pra cá Não bota em ordem Isso aí logo Não demora Todo dia a mesma coisa Tá tudo certinho, tá ligado? Mas eu tô metendo Eu louco Aquele cara Aqueles ali Aluno novo, tá ligado? A outra ali Subiu pra sargento Essa aqui, ó Ela subiu pra sargento Tá ligado? Essa trouxa aqui, ó Então aquele ali São os alunos novos Que vão tentar subir Pra sargento Permissão pra apresentar Pelotãozinho Permissão, filho Tá todo torto Olha lá, ouviu, né? Só que tá tudo certo Tem que ralar Tem que ralar Hoje vai ter, ó Vai ter aula de PQD hoje Hoje é aula de PQD não Acho que é aeronáutica Então eu vou mostrar pra vocês Todas as aeronaves que vai ter ali Ele vai dar aula, o capitão Então vai dar aula hoje E hoje acho que eu também vou fazer algum teste, mano Acho que eu vou fazer algum teste hoje, hein? Nossa, ele arrumou tão bem ali, ó Talvez você iria torrendo o título Eu vou tão bem ali, ó Vou matar ele Não tem condição, não Isso, o quê? Nossa, ele empurrou o gueiro Com o cheiro que eu tiver Por que que as gueiras aí? Faz um pra frente É o Mendes É o Mendes É o Mendes Tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser Tem que ser Não tem como, Mendes? Eu não sei como, Mendes Você não tá preso ainda, Mendes É a coisa que não existe ainda, vai Odacinho, é esse aí que foi salvo pelo curso hoje, foi? Foi, é isso aí Se não fosse o curso hoje É conhecer a cadeia hoje Entre em forma, Mendes Vai desarmado, Mendes Aonde que ele vai entrar? Aonde que ele vai entrar? Eu tô ouvindo sua voz Ô Mendes Fica aqui Fala mais alto, mais alto Quero mais alto Não tô ouvindo sua voz Mais alto Tá ouvindo aí, ô general? Negativo, guerreiro Ah, o general não tá ouvindo Agora fala mais alto pra ele ouvir, vai Mais alto, mais alto Dá um passinho pra trás, Mendes Pô, guerreiro Oi, senhor O que é o seu torano? Lá no meio, lá, guerreiro Tem não, senhor Tem, sim, senhor O senhor tá ponderando, guerreiro? Tá ponderando, tá ponderando Tem, sim, senhor Tem um torano lá, ó Olha lá, guerreiro Tá torando Vai, vai, vai Dá um jeito nisso aí, vai Tá levanta, guerreiro Vai, vai Tá levanta, guerreiro Isso aqui tá uma merda Olha essa primeira coluna aqui, guerreiro Olha essa primeira coluna aqui, guerreiro Tá se mexendo em formação Se mexendo em formação aí, ó Olha aí, olha aí, olha aí, ó Arruma, arruma, arruma Ninguém tá ouvindo sua voz Ninguém tá ouvindo sua voz Aí, eu quero isso aí sempre, vai Isso aí sempre, vai Pra todo mundo ouvir, vai Arruma, 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 arruma Arruma, arruma Arruma, arruma Não anda, não anda Vocês são moita aí, chamando de moita aí, ó Dá um jeito nisso aí, bizonho Agradeçam o Santos Vai, bota em formação aí Não cai não Se cair é pior Se cair é pior, hein Ó, caraca, dando stank, ó Dando stank, ó Olha o stank, olha o stank Cai não, não vai cair não Vai, vai, vai Eita, porra Vai, sai com o seu dedo Vai, vocês já estão treinados pra sustentar isso aí Tá dodói, mente? Você tá dodói? É isso aí Tá andando por quê, bizonho? É fraco, hein Aluno fraco isso aqui Aluno fraco, é aluno fraco isso aí Sim, senhor Ó, fraco, fraco, ó Tudo fraco, ó Meu, nossa, aí Os guerreiros que estão fracos Porque caíram Você é fraco Você deixou o seu guerreiro cair Você é fraco também, ora Não, senhor Quem é que tá organizando isso aqui? É eu ou é você? Eu tô organizando Então se caiu, a culpa é sua Vai, dá um jeito, vai Vai, bota sim Vai, vai ficar parado aí, bizonho Vai ficar parado aí, bizonho Bora Com essa cara aí de táxi, porra Quase cacetei o capitão Ô, sargento Sargento Raquel Cobri ajuda, cobrir ajuda Cobri ajuda Estou dando a dica Estou dando a dica Estou dando a dica Ajudar o pessoal aqui, tá ligado? Caralho Bando de idiota Aê, agora sim Você tá reanimando ele aí? É, tô Ah, pô Aê, levanta o bizonho Você tá fazendo Você tá fazendo Eu Tava reanimando Daquele procedimento aí, ó Positivo Culpa de quem? Quem é esse bizonho Que tá aqui Que tá me devendo já Que eu tô ajoelhado Por causa dele Já tá me devendo já Que eu tô ajoelhado Com sua culpa Quem é esse aqui? Cabo Baldo, senhor Cabo Baldo É o Torador Bizonho Vai, ô Baldo Vai Entra na linha do meio aí Tá demorando muito Muito Vai, arrume isso logo Vai, baldo Já deu bizu Bizonho não pega Como é que é, Guerreiro? Permissão pra apresentar a tropa, sim Faz a ordem unida com eles, Guerreiro Deixa eu ver se tornar um sargento Faz a ordem unida com eles, vai Não sabe do que eu tô falando Não sabe Ele não sabe do que eu tô falando Olha pra trás Acorda, vai Não fique em choque, não Levanta Agora olha pra trás Quero que o senhor faz a ordem unida com eles E apresenta de novo, vai Culpa é sua aí, sargento Não ensinou, não? Ele não sabe o que é ordem unida? Se ele não sabe, é culpa é sua, sargento Não é você? Aluno, é seu primeiro dia, aluno Eu tô sem acreditar, viu? O senhor nunca fez ordem unida, Guerreiro? Já sim, senhora Então você sabe o que tem que fazer, vai Eu sei, senhora Mas esqueci as palavras Então você não sabe Eu sou bizonho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Guerreiro, esqueceu Ah, esqueceu as palavras Dá teu pulo Vai, vai Eu me lembro da ação Vai, vai, vai o que você sabe Vai, vai, vai Olha pra trás e fala Vai, Guerreiro, vai Vai, Guerreiro, vai É assim, aluno Não, não, não é assim nada É assim nada É assim nada Vai, vai, vai Vai a mãozinha pra trás Pelotão, atenção Pelotão, mão pra trás Bom, Guerreiro, excelente O grupamento obedeceu seus monstros E eles obedecem ainda Obedecem ainda, calhar Não, não, não Não tem condição não Não tem condição no meu EB, não Obedeceu mão pra trás É o primeiro dia de todo mundo aqui Obedeceu mão pra trás Um Grimpado que bizonho, cara Não tem como Atenção é bem Mão pra trás Essa foi Que ordem unida. Nossa, foi boa. Vai, vai, a ordem unida. Eu quero ouvir, agora vai melhorar, vai. Quero, é tanta coisa que passa na minha cabeça aqui. Pelotão, atenção. Pelotão, descansar. Que ensinou, hein? Quem que passou esse mizu pra ele? É, isso aí não se aprende assim. Alguém ali não foi? Alguém no meio da hora? Alguém sussurrou? Alguém sussurrou pra ele? Alguém sussurrou pra ele? Alguém sussurrou pra ele? Alguém sussurrou pra ele? Eu vou descobrir, tá? Eu vou descobrir quem foi. Olha lá, bizonha. Tá me escutando não, Cabeliza? Ah, bizonha. Bom, guerreiro. Não te obedece, não te obedece. Cabeliza. Não te obedece. Cabeliza. Aí, guerreiro. Grita no ouvido dela, guerreiro. Não tá te obedecendo. Não te obedeceu aí. Acorda ela, santo. Que ela não liga pra você. Ordem. Todo pelotão, flexão, até ela acordar. Vai. Vai, guerreiros. Cai. Guerreiro, guerreiro. Se eu não ouviu o sonho, o ódio ali. A voz de comando pra eles. Se eles não respeitarem o sonho, guerreiro. Agora, quando o senhor é aluno. Quem foi que falou? O outro aluno. O Alunio Foner. Ele que passou o bisu. Foi 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 ele que passou o bisu. Pensa, pensa. O braço dele já tá doendo. Vai, vai, vai. Viva, viva, viva. Velocão, atenção. Olha lá, os guerreiros pra ele. Vai, eu quero ouvir, vai. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Aluno. Eu não sei se tem uma flexão. É de pé um dois, tá ligado? Ele tem que falar. Como que ele fala? Eu sou o pelotão. De pé um dois. Aí, eu sou. Três espadas, tá ligado? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele tá querendo virar sargento, tá ligado? Então, ele tem que passar por essa ralação, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Nemodismo. Tá bom, guerreiro. Imagina na guerra. Vários disparos. Caralho, pegou na arma. Toma. Imagina, imagina na guerra. Pegou na arma da trouxa? Imagina na guerra. Que isso, mano? Não pega na arma, não. Não, guerreiro. Ela fez todo mundo pagar por todo esse tempo aí. O guerreiro, vai lá. O senhor vai fazer o seguinte. Um dois. Um dois? Tá o quê? Tá contando? Tem o guerreiro que levantou ainda por esse um dois aí. Tá atrasado. Tá tudo atrasado. A culpa é sua. Dá um jeito. Parrego. Brasil, você não escutou aquilo ali não, guerreiro? O que ele falou? Ele gritou bugueiamente. Meu Deus do céu. Nossa senhora. O guerreiro, faz o seguinte, guerreiro. Faz o seguinte, guerreiro. Faz o seguinte, guerreiro. Cai de flexão na frente do Gorgono. E pergunta no ouvidinho dele lá, guerreiro. Vai, 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 vai. De frente pra ele, isso. No ouvidinho dele, vai. Gira a arma da mão, seu bisonho. Cai. Não tô ouvindo, não. Ele tá se tomando, meu Deus. O que é que a gente faça o quê, Alonso? Ele tá se tornando, meu Deus. Ele tá ensinando errado. Meu Deus do céu. Deixa, 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 deixa. É o guerreiro. É o morongo mesmo, assim eles vão cair até amanhã. Eu amo os alunos do E.B. 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 Eu faço os senhores falar isso aqui todos os dias. Não tem condição. Vai fazer. Agora você vai fazer o que ele mandou. Vai. Pelo do céu. O E.B. Pelotão o quê? Pelotão o quê? Não, vai de novo. Vai, eu não tô ouvindo. Pelotão! Um bom! Ué? Vai, Pelotão. Só responde. Vai, Pelotão. Responde ele. Só responde. Três, quatro. É, alguém. Respondeu aí. Respondeu você. Vai de novo. Vai de novo, Guedes. Vai, Guedes. Já tô na setecentos de flexão já. Vai, Guedes. Pelotão. Um, dois. Três, quatro. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Comando, permissão pra ajudar o aluno. Comando, negativo. Negativo, negativo, Guedes. Negativo. Você é aluno, Bisone. Então fala. Pelotão de pé, um, dois. Três, quatro. Amém. Caramba. Amém, E.B. Coloca a informação. Ah, passou, toma. Passou, toma. Vai. A culpa é sua. A culpa é sua. Tem permissão. Tem permissão. Ah. Cabo Santos apresentando o pelotão em forma. Positivo. O Enem não merece nem a continência, Guerreiro. É isso. Tá em forma, tá todo mundo aí, né? Não, senhor. Qual é? Então como é que apresenta o CERN? Faz de novo. Apresenta a bizonha. Faz de novo. Faz de novo. Tem permissão, senhor. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir agora, hein. Tem permissão. Cabo Santos apresentando o pelotão com alteração. Qual alteração, Cabo Santos? Alguns guerreiros não compareceram. Por quê, guerreiro? Por quê? Alguns tá com problema de familiares, senhor. É? O que que aconteceu com a família dele? Não foi informado, senhor. Não? Não, senhor. O que que aconteceu com a família de quem aí? O que que... Quem o senhor tá falando? É... Cabo Jota. O outro não me lembro, senhor. O problema na família. Na família e com ele também, senhor. E com ele também. Entendi. Tem algum informe da situação? Ahn... Os mesmos pegaram uma doença, senhor. Doença? Qual doença, guerreiro? Provavelmente foi a dengue. Ué? Dengue? E o aqui não é bem, guerreiro? Na rua? Não foi informado, senhor. Não? Não, senhor. Tem dengue aí na base ou, senhor? Negativo. Vai ter que... Tá, tá. O senhor acabou de ralar a tenente. A sargento, viu? Sargento, vai ter que fazer uma busca aí. Tá? Quero dengue no quartel. Tá, guerreiro? Sim, senhor. Notifica qualquer foco de água parada aí. Vai olhar tudo. Cada metro quadrado da base. Não quero dengue aqui não. Qualquer água parada aí. As piscinas estão bem lá. O guerreiro falou que foi aqui que foi pego. Então é tudo. As piscinas. Ah, agora eu vou cortar. Quando a gente for fazer outra coisa ali, eu já volto. Sim, senhor. A gente vai ficar só aqui nesse bando de bisonho. Vai ficar maneiro, engraçado. Tá bom, guerreiro. Simulador. Eu consegui andar dentro de um turno, eu não simulador. Aí, vocês vão fazer agora. Um pouco eu vou mostrar para vocês. Você sabe que perde a farda, né? Sim, senhor. Mas no simulador para ver se eu consigo controlar, né? Ah, sim. Qual que é o simulador que vocês usaram? É um simulador, senhor. Deixa eu ver o nome aqui. Só um momento. Está aqui no meu caderno. Não, sim. Bora. Brevidade. Projetic Dash Flying, sim. Como é que é o nome? Projetic Dash Flying, sim. É um simulador de que? De helicóptero? Simulador de pilotagem de aeronaves. Tem caças, tem aeronaves de táxi e tem aeronaves de helicópteros. E quem foi que fez isso aí? Que utilizou esse... Eu que consegui, senhor. Não, não. Quem utilizou o simulador? Eu, senhor. E eu também, senhor. Eu também usei, senhor. Eu também. Esse mesmo? Esse mesmo? Esse mesmo? Esse mesmo, senhor. Ah, todos ganhos aí. Eu não usei não, senhor. Eu também não, senhor. Isso é mais difícil para vocês, mas tá bom. Bom, senhores. Então, a Força Aérea Brasileira, assim, tá todo mundo me ouvindo, né? Sim, senhor. E aí, ele vai falar... Tá, guys. É o seguinte. Ele vai falar sobre as aeronaves aí. Eu quero mostrar para vocês todas que tem aqui, tá ligado? Mas eu acho que eu vou esperar porque quando ele for... Vou pegar essa trilha que vou dar de conta... Tem alguém lá fora, tá ligado? Tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora. Quando ele for mostrar todas essas aí, eu vou mostrar ele falando o nome e alguns detalhes de cada um. Eu vou dar algum porte para vocês aqui. Olha o truque de aeronave que tem, senhor. Todo mundo sai... Aí. Esse aqui todo mundo já conhece, né, pô? Esse aqui é o Tucano. Vocês estão me ouvindo, senhores? Sim, senhor. Tão um carro voando lá no fundo, ó. Temos aqui o Tucano, modelo A29 Super Tucano, senhores. Esse aqui é o Tucano, você já conhece, ó. É uma joia brasileira. Ele é brasileiro, certo? A categoria dele é um caça. Ele tem uma envergadura de 11,14 metros e um comprimento de 11,38 metros, senhores. A altura dele é de 3,97 metros. Eu vou mostrar cada um e o nome de cada um, tá ligado? Vou dar um cortezinho, vambora aí. Vai ser rápido. A gente vai subir um helicóptero aqui, mano. Sobe aqui, sobe aqui, senhor. Vai, vai, vai. Não pega aí, não pega aí, não pega aí. Tem um vazou, gás. Tem um vazou aqui. Ele foi reto aí para frente, isso. Põe aí. Fui sentido em entrada B. Eu não vi se ele se escondeu. Vou tentar ver ele, calma. Ele tá de helicóptero atrás dele aqui, vê se vê aqui. Se ele foi, já foi para algum lugar, né? Ruta esquerda, direita. Caralho. O cara passou. Eu ragei ele. Ele tá de helicóptero atrás aqui, senhor. Mas o mesmo sumiu. Aonde? Aonde? A moto dele tá caída aqui, mas ele desapareceu. Ué, ué, ué. Cadê? Onde que caiu? Onde tá moto? Onde? Aqui, senhor. Na cancela aqui. Na cancela? Na cancela? Na cancela? Na cancela? Na entrada B. Na entrada B aqui, ó. A moto dele tava aqui, tá ligado? Agora ele não. Então ele pode ter caído, entendeu? Ele pode estar por aí, escondidinho. Dá uma olhada nessas moitas, dá uma olhada nessas moitas. Estamos chegando por baixo, tá, guerreiro? Por baixo. Tá, dá uma olhada nessas moitas aí. Nosso completo, o controle da base somos nós aqui. Sim, 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 sim. Pode estar nessas moitas, cuidado. Aqui embaixo é nosso, né? É nosso, é nosso, é nosso. A moto da moto é... Gonzaga Queiroz. Gonzaga Queiroz? Onde tá o motocicleta? Onde tá a moto que eu não vi ainda? Tem guerreiros da moto. Ah, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima, moto. Vamos ver se ele tá por aqui ainda. Por que esse palhaço tá aqui ainda? Tem um tempinho dele dar uma corridinha, tá? Ele pode estar por aí, tá? É, então. Ele pode estar por aqui ainda, hein? Cuidado. Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente acha ele. Vendo esses cantinhos aqui embaixo, aqui. Caralho, o cara entrou bonito aqui. Ó, dá uma limpa aqui dentro aqui, ó. Região do helicóptero aqui, ó. Estamos olhando aqui, estamos olhando aqui. É. Ali já deram a limpa aí dentro, né? Só tá a moto aí, mano. Que maluco louco, né, cara? Não, o cara entrou. Eu tentei ainda acertar aí, mas não acertei não. Foi muito rápido. O cara invadiu aqui, doidão. Eu acho que não. A pé? Difícil, hein? A pé é muito difícil. É o tempo da gente subir bem rápido, pô. Ele subiu rápido. Deixa eu dar umas balinhas aqui. É eu que vou dar uns tiros aqui, tá? Puxa! Sim, será não. Viu um pouquinho pra direita. Pra esquerda, quer dizer. Nada. Aquele não tá, não. Caralho! As aeronaves de cima, olha aí. Que doido, tio Aí vai, capitão Agora tu tem que pousar ali direitinho Não é tio louco não Vambora Deixa eu dar um cortezinho aqui Pra gente continuar lá Porque já era O cara já sumiu aí Vambora HMU Pantera Esse aqui, guys HMU Pantera Avião brasileiro também, vocês Helicóptero brasileiro Certo? A gente tem uma quantidade aí De 36 aeronaves dessas Certo? Dessas 36 aí 34 a gente tá utilizando Tá ok? O comprimento desse helicóptero aí É 11,6 metros A envergadura dele Com a pá É isso mesmo? É 11,9 metros Ah, envergadura, né? Pode crer Porra, mesmo assim É grande pra caramba Ele é bimotor Tem dois motores ali Turbo Meca Tá ok? Dois motores Meca Ah, senhores Que quando os senhores começarem A pilotar aí É O controle dos jatos E dos aviões São muito parecidos E do helicóptero também São praticamente iguais, senhores A gente conseguiu fazer uma adaptação aí Pra facilitar a vida De todos os pilotos Tá ok, senhores? O que, senhor? Senhor, eu tô andando Qual o nome desse aqui? Poderia repetir? UH UH-1-Irocois U-H? Um U-H? Eu tenho que ter um quadro aqui Pra desenhar pra vocês, né? UH-1-Irocois Certo, senhores? Esse Esse aeromodelo aqui Esse helicóptero, perdão Ele é produzido nos Estados Unidos, senhores Certo? Olha o detalhe aí, ó A fabricante dele é a Bell Helicopter Senhores Agora eu ia falar do Gripen, ó Todos me ouvindo, né? Sim, senhor Aqui temos o mais novo Gripen Adquirido pela Força Aérea Brasileira, senhores O F-39 Gripen, certo? Sim, senhor O país de origem dele é sueco Creio eu que os senhores O cedo do Exército Acompanhou aí toda a trajetória Desses caças chegando no Brasil, né? Veio de navio Veio montado mesmo O peso vazio dele é de 8.200 quilos O peso máximo de decolagem dele Ele decola com 16.000 quilos O dobro do peso dele Certo? Velocidade máxima desse caça, senhor 1.400 quilômetros por hora Só que aqui não vai ser, né? Aqui vai ser uns 400 Fabricante é a Saab Certo? Missão desse caça Ele é um caça Vai mostrar superioridade, certo? No ar Ele é um caça pra ataque também Instruções E guerra eletrônica também, senhores Ele tem mísseis aí com sensor de calor Tem uma metralhadora aí de alto nível, certo? Eita porra! O Brasil acabou adquirindo aí 36 grippens desse Aí sim! Espero que ninguém derrube esse grippens, certo? Se o Marechal aí ver alguém derrubando grippens desse aí Eu acho que vai ser a última vez que vai derrubar um, certo? Outro deles é do modelo F, senhor Certamente, vou dar um corte de avó Vocês podem ver aí que ele Comprimento do mesmo 15,9 Aproximem aqui, senhores Detalhe importante, senhoras Alguns desses caças vão ser produzidos no Brasil Então vai ter importação de tecnologia pro Brasil Poder desenvolver caças futuramente Por qual empresa, senhor? Saab Junto com a Com a Força Aérea Brasileira, né? Embraer Embraer Bom, senhores Ó, podem subir aí Cuidado não quebrar nada desse caça Esse é super sônico, né, senhor? Sim, senhor Esse nem eu utilizei ainda Se os senhores quebraram Você vai passar o resto da sua vida na cadeia, hein? Senhores Podem ver que eles têm 1.400 km Caralho, bicho é gigantesco, velho Olha isso Nossa senhora F5 e Tiger Aí, ó F5 e Tiger Fazendo treinamento lá Ou F5 É, ou UFC também Chamar de UFC Brincadeira, guys Aí, ó Esse aqui é o F5, ó O nome dele completo é North F5 e Tiger Certo? Bonito Aqui, ó Onde que sai os tiros? Esse, senhor, também tem o modelo EF Olha aqui Onde que tá os tiros? Aqui você bota a munição, pá, ó Certo? Que porra Vocês já vão ver a metralhadora que ele tem aqui 1.50 Olha isso aqui Ó Olha aqui os mísselezinhos dele também, maneiro Capacidade de munição dele aqui Capacidade aí, senhor É de mais de 10.000 munições Ah, porra Caralho, 10.000, porra Botar onde? Missão na gasolina, caralho? Nortroth Corporation em 1954 Certo? Nortr... Nem o capitão aguenta... Pera aí que eu vou falar o nome Nortroth Corporation, senhores Bom, e foi adquirido no Brasil aí É, em 1975 Nossa senhora Em 1965 A força aérea brasileira aí Já tinha esse tipo de caça aí Protegendo o nosso ar, certo? Nosso ar? Cara, estão querendo roubar o ar, porra Cumprimento desse caça Caralho, tem que pegar o caça mesmo Estão querendo roubar o ar aí, velho Se roubar o ar, a gente não respira, porra Por isso... A sua pergunta de aeronave blindada Cê tá achando que é o quê? Que é um carro isso aqui? É... Cê vai tomar tiro lá em cima? Em cima, você vai tomar tiro? Não sei, senhor Eu nunca soube Ué? É míssil, cidadão Não tem nada aí não É antimísil O pior é que nem filme tem Nem... É, eu nunca vi isso Alguém dando tiro no avião Sem contar que ia ficar dobro de peso, né? Meu Deus do céu Bom, senhores Vamos lá Esse helicóptero é um modelo MF-28 Certo? Tamanho disso, bicho Caralho, velho Helicóptero pesado de carga 8,12 metros de altura O dobro de qualquer aeronave Que a gente já viu até agora Diâmetro com rotor, senhores 32 metros de diâmetro Caralho, doidão Tamanho disso, velho O peso dele vazio 28 toneladas Peso carregado 49 toneladas Vai ter a traga atrás, senhor Vamos entrar todo mundo aí Vai, vai Tá fechando Vai se acostumando Vai se acostumando O outro correndo lá O outro tá perdido? O que que o outro correu aí? Sumiu Ficou com medo? Nem vai saltar aí Não, não Alguém meteu um pé lá Sei lá Eu não vi quem era, não Bom, senhores Esse aeronave aqui Vai ser uma das Utilizadas pra Pra assaltos Tá ok? A diferença é que não vai ser só os senhores, né? Vai tá aí todo O batalhão do exército aí Fazendo os saltos Tem uma simulação de vocês pararem daqui Simular que tá caindo ao mesmo tempo Aí um vai pular Aí o outro vem atrás Pra simular em terra Pra depois fazer aí no céu, entendeu? Sim, senhor Vocês podem ver que aqui tem o controle dela Dá pra ver daqui Piloto e copiloto lá Ok Senhor, tem três acentas Você tá atorando Que eu sei que você tá atorando Eu sei que você tá atorando Ela Piloto e dois copiloto Mas a gente só utiliza apenas um copiloto Porque tem Tá atorando aí Tá atorando aí Nossa Tá atorando Tá atorando, o bizonho? Tá, ele tá atorando Ele tá atorando Olha o outro atorado aí É você que tava correndo ou o bizonho? Eu não Acabei de ter esse estipado ali Tem um desaparecido mesmo aí Tem, tem Tá por aí Eu vou dar uma olhada É, deve ter entrado Eu fiquei em dúvida com isso aqui Do que, filho? Tá em dúvida do que? Fala, filho Quem tá em dúvida aí? Tá lá na frente Aqui, ele aqui Qual que é a dúvida? Vai Esse daqui Tá reforquecendo Aonde? Eu não tô entendendo O que você tá falando Isso aqui Esse buraco aqui Você tá falando? Isso aí é entrada de ar, filho Entrada de ar Não é, filha Aqui é onde sai todo o calor do motor O motor tá lá em cima Mas tem todo o sistema Que Que refrigera Eu acho que nem isso não Eu acho que pode ser o flare, tá ligado? Aqui, ó O flare da aeronave Sei lá Eu acho que pode ser isso O ar entra aqui Certo? Essa aqui é mais uma aeronave Fornecida pra guerra, senhores Certo? Sim, senhores Em parceria aí com a Espanha Tem abastecimento aéreo Modelo dela C-105A Certo? O país de origem dessa aeronave aqui Espanhol Espanhola Certo? Produzido Ele começou a ser produzido Em 1997 Tá ok, senhores? A gente adquiriu aí 55 aeronaves dessa Tá ok? O custo de cada aeronave dessa Dessa daí É 28 milhões de dólares Tem um canhão na direita ali Caralho, velho Tá porra Quanto que 10 reais, senhor? Pô, mas aí você tá de brincadeira, né? Ô filho, faz isso vezes 5 Outro não estudou matemática Vai fazer agora Vai, agora Quanto é vezes 5, vai? 28 milhões vezes 5 28 vezes 5, senhor? Vai, vai 28 milhões vezes 5, vai Se não souber isso aí A gente vai ter que tirar você do curso Perdão, da Silva Dá 5 reais e 4 centavos o dólar Vai Vai, vai Vai, agora 28 milhões vezes 5,4 Vai 7,41 milhões e 120 mil, senhor Ó, aí é Se você sabe o que você pergunta É, pra que pergunta então? É porque eu não sei a cotação do dólar, senhor A do Silva Não sabe, né? Qual é o seu QRA? Caralho, Matheus, senhor Me lembra aí pra não entregar paraquedas pra ele Sim, sim, sim Vocês podem ver que a carga dela É somente pra munições balísticas Então a carga total dessa aeronave aí Que ela consegue carregar É 9,1 5 toneladas A gente já vê isso aqui Já tem um RP já, tá ligado? Isso aí Só vocês darem uma olhada Eu também já passei por isso aqui Que eles estão passando Quando não tá em guerra Ela pode ser utilizada pra Emergências médicas E operações de busca e salvamento Alguém reparou um detalhe importante Nessa aeronave? Guerreiro, fugiram Pega, guerreiro Lá no fundo Lá no fundo, guerreiro Onde, onde, onde? Qual fundo? Ele tá passando no alojamento Acompanha aqui, senhor Não tem o visual de tiro Mas eu vi ele passando lá no alojamento Tá, eu vou lá, eu vou lá Qual era, guerreiro? Deixa eu pegar um carrinho aqui Já vou pegar esse carro aqui Já vou pegar ele Calma Tem um invasor ali Tem invasor Deixa eu pegar, guerreiro Pega a viatura Eu já vou chegar dando bala, tá ligado? Tá batido Na sua frente à direita Na sua frente à direita Tá, tá Tô vendo ele aqui Tô vendo ele aqui Boa mira, hein? Caraca, já estamos tirando o cara Olha só o palhaço Meu Deus do céu O que esse bicho tem, cara? Tem linguiça nas costas Meu pai do céu Vazou, da Silva? É, invasou Será que é o da moto lá, da Silva? É, deve ser ele mesmo Ele mesmo Senhor, permissão Esse daí foi o cidadão que a gente abordou na porta da base, senhor Abordou agora? Não, aquela hora que o senhor comunicou a posição dele, lembra? Ah, entendi, na aeronave, né? Isso, senhor Mas já morreu já, isso aqui Ele já tomou o tiro de Sniper Ah, já era Virou carnista Vamos voltar lá, Séris Vamos retornar Caralho Quer falar um detalhezinho da aeronave lá E não consegui por causa desse trouxa, velho Olha o Tom Torres Meu Deus do céu Só porque fez eu perder minha Meu negócio que eu queria fazer Nessa desgrama, velho Já trocaram de avião já, lá Só porque eu ia falar da parada do detalhe lá Mas eu vou perguntar, quero nem saber, velho Agora eu tô com uma arma nas costas Vou ter que ir lá guardar essa desgrama Pra nem saber o que eu não tava mesmo assim Calma, calma, calma Um bombardeiro B-17 Quem assistiu o filme de guerra aí de Segura Guerra Mundial Deve ter visto muitas aeronaves aí, Séris Ô, capitão Bombardeiro o que, senhor? Só um adendo aí aqui Senhores, alguém reparou um detalhe daquela aeronave lá na esquerda? Sim, senhor Qual o detalhe? Detalhe Tem um Olaf, senhor Tem o quê? O Olaf O que é isso? Explica Acho que é aquele boneco de neve, senhor Ué? Boneco de neve? Boneco de neve? Tem um boneco de neve ali, senhor Vem aqui, filho Agora tem que ver Porque não tem nada a ver isso que eu ia falar Mas vamos lá Esse boneco de neve eu também tô curioso Tá aqui, senhor Boneco de neve Não, não, senhor Isso é uma câmera térmica Boneco de neve, meu Deus Ô, Dazinho, é esse tipo de piloteiro, senhor Vai ser o copioto eterno isso aí, ó Aqui, ó Vem cá, mostrar aqui o detalhe A aeronave vai abastecer ela, né? Ela tem um detalhezinho que ela pode ser abastecida Fazer o abastecimento aéreo Então ela nem precisa de estar pousando Então outra aeronave pode vir e fazer o abastecimento dela, entendido? Ah, sim, senhor Um detalhe importante isso aí Podendo ficar até mais dias aí no céu aí Também depende da munição, né? Se não gastar todos Cadê o do boneco de neve? Cadê o do boneco de neve? Tem, senhor Tem aqui, filho E aqui embaixo? Que boneco é esse aqui? Aqui embaixo? É o que esse aí? O senhor tem que parecer luz de balada, senhor Luz de balada? Ele falou Luz de balada, senhor Brincadeira Vamos retornar lá V-17 Uma demonstração agora de voo nos caças O da Silva vai estar voando com o Tucano E eu vou estar voando com o novo Gripen Certo? Eu vou pedir que os senhores fiquem ali Próximo ao caça Certo? Que é pra verificar Verificarem o modo de saída nosso O modo de subida, certo? A gente vai fazer algumas manobras no ar Que em breve vão ser os senhores fazendo isso aí Ok, senhores? Ok, senhor Ok, senhor Então... Da Silva Sim, senhor Pega o Tucano ali Sim E eu vou pegar o Gripen Eu vou ter o Tucano Sim, senhor É, vamos decidir uma rádio aí pra gente? Tá, vambora Vambora, hein, mano Eu vou... Eu vou... Ué, mas vai sair como aí? Com esse troço gigante Bom, guys Agora a gente vai demonstrar Sim, pode me acompanhar Posso filmar? Não sei se é Vambora, vambora E a gente vai tipo demonstrar pro pessoal Olha lá Estão tudo lá em cima, lá vendo? Aí já foi, já, né? Nem esperou subir Vambora Vamos subir aqui, tranquilinho Vambora, vambora, vambora Ele só tem que entender que ele é mais rápido, né, velho? Caça bem mais veloz, né, ele só É Deixa eu tirar um... Deixa eu acelerar um pouquinho Que eu já perdi a visão do senhor É, vou segurar um pouco aqui Seu fonegista do mar? Ah, tô vendo o senhor Cima da base Cima da base Cima da base Cima da base Eu vou querer que o senhor Puxe o manche todo pra esquerda E dê um loop pro lado esquerdo, certo? Sim, senhor Passar perto deles, lá? Positivo Os senhores têm visão da aeronave? Assim que fizer isso, volta e faz com a direita, certo? Sim, senhor Quando finalizar isso, dá um loop Puxando o manche todo pra cima, tá ok? Os senhores estão com a visão? Agora estão com a visão, senhor Conseguiram? Vou observar? Sim, senhor O próximo é o loop, senhor? É, o loop tem que pegar uma altura boa Sim, senhor Valeu Olha pra cima Em cima de você Agora sim, senhor Cabeça, é a cabeça, é a cabeça, hein? Conseguiram observar? Nessa altura dá pra ver o cinto, senhor Mas, senhor, eles conseguiram observar certinho o loop? Não tem que falar, senhor Se conseguiram ou não Sim, senhor Todos conseguiu? Não, senhor Tá, vou de novo, hein? Faz de novo aí, faz de novo aí Fica olhando, hein? Tá vendo eu aqui? Tá me vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó Parece que essa aqui ficou bem curtinha Mas vamos lá Até que você tem que ver, né? Conseguiu ver? Sim, senhor Bora aqui atrás dele aqui, ó Que ele já vai virar Tá, não sei se ele Vou pousar perto deles, senhor Vou pousar perto deles, lá Pra eles poderem ver O senhor já tá conseguindo ver minha aeronave? Não, senhor Pousei ainda, senhor Tá, vou chegar mesmo pra pertinho pra eles verem Olha o que eu tô vendo, senhor Bem suave Bem suave, bem suave Bem suave Não vai ficar quicando a aeronave, não, senhor Pode ser que algumas aeronaves, senhor Eles tenham probleminha com esses Sinalizadores amarelos aqui no chão Tenta desviar um pouquinho deles Vamos embora Todo mundo viu ali Tudo certinho as manobras Tranquilinho Caralho, olha esse gripe, mano Que troço doido, velho Guerreiro, quero todos os senhores aqui agora Cara, eu não sei se o gripe dá ré, não, mas Se ele dá ré, vamos A gente tá no jogo, né, guys Vamos posicionar direitinho aqui Pode deixar sempre em cima da linha Não sei porquê Todo mundo conseguiu ver todas as manobras? Todo mundo conseguiu ver as manobras? Sim, senhor Algumas deu pra ver, senhor Algumas deu pra ver, senhor Bom, conseguiram ver o loop? O loop é uma das mais difíceis Vocês viram aí que eu pedi pro Daciva pegar altitude aí Pra poder tá fazendo o loop, certo? Daciva, tem outra missão pra você, viu? Sim, senhor Missão é a seguinte O senhor vai pilotar o caça gripe agora, certo? Sim, senhor A missão do senhor é a seguinte O senhor vai utilizar a metralhadora da mesma Você sabe os alvos ali, ó? Que tem ali os alvos? Sim, sim Ah, os alvos lá na torre, lá em cima, lá No morro aqui Tem vários Isso Missão do senhor Treinamento de tiro com gripe, certo? Sim, senhor O senhor se garante? É Pilotar há alguns anos já, né? Sim, senhor Dois anos? Já é dois anos de PQD? Bom Ô, general Caraca, mas tá pouco sujo esse general, hein, velho O senhor Eu acho que caiu um pouco de óleo se eu for arrumar uma aeronave pra... Caiu Óleo Foi ali atrás da ligueira Tive um incidente aí Meu Deus do céu Então, Dacilva Dacilva Sim, senhor Vai subir no gripe, vai no controle de bordo Selecionar a metralhadora, ponto 50 Sim, senhor Vai subir o mesmo Vai fazer o loop pra direita O loop pra esquerda O loop principal, certo? Que é o mais difícil Sim, senhor Lembra de selecionar a metralhadora Porque se você selecionar o píssil guiado, você sabe que mata todo mundo, né? Sim, sim, senhor É uma execução Eu vou ficar com os guerreiros ali, observando junto Tá ok? Boa sorte aí na missão Meu Deus do céu Isso vai dar merda isso aqui Seria melhor ficar na torre de rádio, já que ele vai ficar ali na montanha Seria melhor, sabe o que? É, mas não Seria melhor o sobre o voador Caralho, Doutor Olha isso aqui, velho Canhão Píssil Píssil guiado Canhão Nossa, isso é muito difícil de atirar, tá, velho? O galpão aqui, ó Sai da frente, sai da frente Ah, eles vão fazer em cima do galpão, né? Um pouquinho, senhor Vamos posicionar aqui com os guerreiros Sim, senhor A gente vai tentar posicionar aqui pro outro galpão Que a gente vai ter visual também do... Ah, sim, do alvo lá atrás, né? Tá, então eu passo aí nessa direção, velho Bora Nossa senhora, esse aqui é mais nervoso, velho Mano, o cara é doido, doidão A gente nem fiz o treinamento direito E já quer que eu atire, velho Meu Deus do céu, mano Vambora, vambora Missão dada, né, irmão? Nossa, olha esse gripe, doidão Que isso, velho Vou posicionar aqui Deixa eu ver aqui algumas coisas aqui Mano, esse gripe ainda é nervoso, hein? Eu vou vir por aqui, guys Porque aqueles negócios ali ficam quicando, velho Aeronave, ó Você foi a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate my sad or say When I see you In my life Where are you now? Where are you now? Stay in my life Stay in my life